Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer os pedidos de esclarecimentos da Sra. Deputada Maria da Lua Rosinho, da Sra. Deputada Emília Sequeira, do Sra. Deputado Pedro Soares e da Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Sra. Deputada Maria da Lua Rosinho, de facto, os planos de emergência radiológicos existem, mas existem de forma geral, não há nenhum específico para uma eventualidade com algum acidente anuclear. Mas, para além disso, aquilo que importa sublinhar é que há necessidade desses planos saírem do papel, porque se eles não forem testados, nós não saberemos qual é o grau da sua fiabilidade e qual é o grau da sua eficiência. E, por isso, nós numa das propostas que hoje anunciamos, pretendemos, de facto, que haja ensaios, testes desses planos no terreno, até para perceber a coordenação das várias entidades envolvidas, porque são muitas. E, portanto, se não há coordenação, se não há teste, nós não ficamos a saber se, de facto, temos um plano ou não eficiente. Naturalmente que a queixa a Bruxelas é importante, é útil, não chega, é pouco. Nós consideramos, e o Sr. Ministro do Ambiente tem feito algumas diligências, nós consideramos que era também necessário envolver o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros e o próprio Primeiro-Ministro nesta questão. E a questão central aqui é que o Governo, de facto, clarifique a sua posição sobre o encerramento da Central, porque o Governo já manifestou desagrado pelo facto de não ser ouvido relativamente à construção do armazém para resíduos nucleares, mas sobre o encerramento da Central nunca houve uma posição clara sobre se é para encerrar ou não por parte do Governo português na sua posição. E aqui aproveito para responder também à Sra. Deputada Emília Serqueira. De facto, era bom que o Governo clarificasse se há encerramento ou não, até para podermos ter alguma evolução relativamente ao Governo anterior, que se manteve numa passividade absolutamente assustadora e num silêncio também pouco democrático. Depois, dizer-lhe, Sra. Deputada Emília Serqueira, há de facto um voto aprovado por unanimidade, que já agora também diga-se foi por iniciativa do Partido Ecolista Os Verdes, e que esse voto, o facto de ter sido votado, indicia que há, por parte da bancada do PSD, que nos cria a nossa expectativa de poder viabilizar as propostas que ali foram apresentadas, porque se nós queremos rejeitar o nuclear, então vamos rejeitar também a importação da energia com recurso a fonte nuclear. Sra. Deputado Pedro Soares, de facto, também nós acompanhamos as suas observações, nós já temos motivos mais que suficientes para que Portugal envolva todos os meios diplomáticos nesta batalha e que o Governo português assuma uma posição muito clara, junto do Governo espanhol, sobre o futuro da central nuclear. E também consideramos que na Cimeira Ibérica, até se possível antes, mas na Cimeira Ibérica, que este assunto deveria estar na agenda da própria Cimeira. Sra. Deputada, por fim, Sra. Deputada Virgínia Pereira, nós também acompanhamos as suas preocupações relativamente à necessidade de canalizar esforços para garantir a monitorização das águas do rio Tejo, que é um rio que é partilhado por Espanha e por Portugal e, como sabemos, a central nuclear utiliza as águas do rio Tejo para fazer a refrigidação da sua produção de energia nuclear. Muito obrigado.